Time lindo, adivinha de quem a gente vai reagir hoje? Você já leu, né? Você já viu a capa. Ela acabou de ganhar o BBB Portugal, Bruna Gomes. E aí, time? Tudo bem? Tô muito animada pra fazer esse vídeo que vocês pediram. Eu tô sempre de olho em vocês. Só que tem um detalhe. Este videozinho aqui da Bruna é um vídeo de um ano atrás. E eu achei aqui uns stories da Bruna fazendo com a Biang, que eu imagino que seja uma das marcas parceiras da Bruna. Então, o que eu pensei? Eu vou reagir a esse primeiro aqui, que é o mais antigo, mas eu acho que deve ser mais completo. E aí, eu acho que vai ser mais legal pra gente chegar numa coisa parecida com a dela. Porque é isso que a gente tenta conhecer da rotina da pessoa que a gente tá reagindo. E aí, se tiver algo que pode ser prejudicial pra gente, eu sempre vou dar dicas pra vocês, até pra ajudar a Bruna, caso ela veja esse vídeo algum dia. E também, eu vendi adesivo pra acne, pra mostrar pra vocês como que eu tiro. Ontem à noite, eu só limpei a pele, coloquei meu colantinho, e aí fiz a rotina normal. Agora eu vou tirar o colantinho e até vou gravar aqui pra vocês como eu começo a rotina. Tirando esse negocinho pra lavar a pele, né? Ai, não, calma. Eu nem sei se a Bruna vai lavar a pele com sabonete. Primeiro passo, o que eu sempre faço é uma coisa assim, tá muito corrido ou tô viajando, essas duas coisas são as mais necessárias. Que é o quê? Limpar a minha pele. E eu prefiro limpar ela com algodão e um produto do que com aquele paninho micelar, porque eu acho que ele resseca mais ainda a minha pele. Já experimentei de tudo, de todos os sabores e cores, e não ficou bom. E aí eu uso esse produto aqui, que ele é uma loção hidratante da Givenchy. Gente, eu até peguei esse aqui, porque eu... Eu... Como é que se diz? Eu até... Eu alterno em dois produtos, só que como eu vou usar o hidratante dele, eu vou usar essa aguinha aqui que o cheiro... O cheiro é bom demais. E aí eu passo em toda a minha pele, menos na área dos olhos. Porque é uma área bem sensível, e eu tenho já a olheira muito pigmentada pro roxo, marrom. Então eu faço outra coisa com ela. Mas no rosto, sempre eu gosto de passar um tônico, e como a minha pele é seca, esse hidratante é bem legal. Bruna já limpou a pele, claramente, né? Ela falou até que tava de maquiagem. Então a gente pode lavar, né? Então o que eu vou fazer? Não tem aqui pra mim qual é a loção que ela tá usando. Ela falou que é uma loção hidratante. Mas me deu um pouco a impressão de ser tipo uma água micelar, sabe? Um tônico, mais nessa linha, assim. Eu não sou muito de usar água micelar, mas a Bruna até comentou que essa é hidratante. Então possivelmente não vai sensibilizar a pele dela. Mas peles mais sequinhas, como a dela, como a minha, vocês podem testar pela manhã e lavar a sua pele só com água. Por que hoje eu vou lavar com sabonete? Porque eu ando tendo umas acnes. Tô até com uns aldesivinhos, ó. Eu tô com uma nova aqui. Mas isso é férias, gente. Eu vou lavar com este aqui. São os dois que eu tenho. Eu tenho esse e tenho o da Creamy aqui. Esse eu gosto mais de usar no final do dia, quando a pele tá mais pesadinha. Esse aqui, uma limpeza bem levinha, que é o da Nidys. Ó, tá bem bonitinha. Mãos lavadas. Vou lavar o rosto. Tá bonito. Uma vez com a pele mais sequinha, mas ainda levemente úmida, a gente já pode hidratar, igual a Bruna fez. Eu não vou colocar nenhuma água micelar, porque a pele tá super limpinha. Foi de manhã, só acordou. Mas se eu fosse, por exemplo, fazer algum tratamento, algum produto mais forte, eu colocaria mais um colantinho, porque ela ainda tá um pouquinho aberta. Você pode colocar se você sentir a necessidade. E aí, vamos ver o que a Bruna vai hidratar a pele. A linha que é da Givenchy. E ele é super hidratante. E o cheiro, a combinação dos dois, é tudo na minha vida. Olha, aí eu passo ele aqui. Ele não é muito grosso, assim. Ele não é... Por isso que quando passa no rosto, a pele absorve bem rápido. E aí, eu vou passar no meu rosto. Eu gosto de passar só na linha do rosto. E aí, ó... Ai, Bruno, o que que tu faz pra passar o teu rosto? Aqui, eu já faço um spa na minha casa. Que é aquele negócio o quê? Tu já vai puxando tudo pra cima. E é isso. Aí, eu fico, assim, tipo, uns 5 minutos me alisando. Com que tempo? Com que sobrou, né, gente? Usei bem pouquinho. E a quantidade que eu uso no meu rosto inteiro é um grão de feijão. Ó, é tipo um... Isso. Pausa pra comentar que a gente tá combinando. Agora que eu prestei atenção que a Bruna tá... Uou! E aí, depois do meu hidratante? Esses são os dois passos que, durante a semana, se tá muito corrido, no mínimo, os dois que eu vou fazer. E aí, eu já venho, depois do meu hidratante, logo com o protetor solar. Agora, se eu tô... Ah, é um dia que eu vou fazer um home office e vou só trabalhar pra minha empresa. Não vou fazer foto nem nada. Eu vou hidratar já a minha olheira. Senão, eu faria isso com creme de olheiras pré-maquiagem. E aí, que é o seguinte. Que eu uso o Bepantol, com toque seco, e óleo de mosqueta. Esse aqui não faz muito tempo que eu tô fazendo. O Bepantol é o que eu sempre passo antes de dormir também. Na olheira e no pescoço. Que é super hidratante, é massa. Não uso outra coisa, assim, que não seja Bepantol. E aí, agora, eu tô fazendo essa mistura com óleo de mosqueta. Esse aqui, ele tá falando que ele tem 98%, mas eu pesquisei e tem uns que são puros mesmo. Só que a validade dele é muito menor. E esse aqui tem um cheirinho bom também. O outro não tem, que eu vi lá. Enfim, mas também não é um cheiro... Ai, muita coisa também, não é? E aí, o que eu vou fazer pra minha olheira? Vou botar aquele um grão. Isso aqui é um feijãozão de Bepantol. E vou colocar três gotas de óleo. E vou misturar com essa espatulazinha de silicone. Porque vocês sabem que tudo que a gente toca, né? A gente vai botar calor ali da mão. Ele pode alterar o produto. Então, se você puder passar o máximo de passos com uma espátula, até o próprio hidratante, eu acho que é melhor que altera menos o resultado do produto. E aí, eu vou fazer o movimento pra fora também. Tem gente que gosta de fazer aquela massagem ao redor do olho, assim, ó. Que também, eu vou falar pra vocês, juro. Pode pegar qualquer coisa aí na sua casa, que seja pra rosto, tá? E faz esse movimento aqui, ó. Dá uma vontade de dormir, juro. Se tu tá... Ainda mais eu sou a pessoa da enxaqueca, né, gente? Quando eu faço isso, quando eu tô com enxaqueca e dor de cabeça, me ajuda num tanto? Cês nem sabem. E aí, ó. Também é sempre pra fora, puxando pra cima. E vai até ele absorver. Esse aqui é o passo a passo que elas fazem pra circulação da olheira. Ah, Fório criou esse aparelhinho aqui que se chama Fório Iris. E ele faz o mesmo movimento do dedo. Olha, gente. Bruna, eu preciso disso na minha vida pra ajudar a minha olheira? Não precisa. Isso aqui eu acho que é um mimo, assim, pra tu, se tu quiser se presentear. E aí, outra coisa legal também, da Fório, é esse produto aqui, que ele é um laser pra espinha. Quando tá num dia de espinha, assim, é um aparelho muito legal, que eu amei. Ele faz muita diferença mesmo, porque assim, quando eu tenho espinha, é daquela que, tipo, fica uma coisa enorme, que dolorida, que bateu, machuca. Mas craterou num vulcãozão. Então, ajuda bastante a desinflamar a espinha. Ajuda na cicatrização. E é muito legal. Esse aqui é muito legal mesmo. Produto pra espinha em si, eu não tenho. Eu só uso ele e tento hidratar bastante o rosto, assim. Quando eu tenho, costumo não cutucar, porque deixa marcas. Eu sou a pessoa que... Sou dessas. E o que eu gosto também é de passar, que eu tô experimentando. Eu troquei. Eu usava um que eu trouxe de uma viagem, ele acabou. E comecei a usar esse aqui da Lancome, que ele é um fortalecedor de cílios. Esse produto aqui, ele tem uma validade bem rapidinha, de seis meses. Então, eu passo aqui, ó, bem na raiz dos cílios e deixo secar. Agora, tô super hidratada, minha olheira tá hidratada. Já deu uma fortalecida aqui dos cílios. Mas esse aqui, tipo, é mais um ritualzão quando eu tô com tempo mesmo, gente. Se não, seria aqueles dois produtos, vocês entenderam, né? E aí, ó, eu gosto de passar também, além do hidratante, um... Um... Como é que se diz? Um creme também, que tenha já mais uma preparação pra maquiagem mesmo, que eu não vá usá-la. Eu gosto de, tipo, assim... Tá, porque às vezes eu vou gravar alguma coisa. Ele é bem rapidinho, ele fica bem bonito. Também passa a mesma quantidade. Esse aqui tem até um pouquinho de cor. E aí, eu gosto de dar uma passada nele aqui, ó. Esse aqui é da Kiko Milano. Eu acho um produto bem legal. E ele tem filtro só... É... É FPS10. É pouquinho, mas já... Já é uma cocinha. E esses são os produtos que eu gosto de usar aí no meu dia a dia. E... Agora, depois. Um protetorzão solar, que é bacana no corpo, né? Em casa... Ai, não vou sair. Mas é importante passar em casa também. Porque a gente tá sempre em contato com luz, com sol. Bacana passar sem protetor solar. E aí, também tem a minha rotina de noite. Da noite, noturna. O que que tu fazes, Bruna? É uma coisa mais pesadona, eu digo. Aí, eu me ensabou mais, porque daí eu vou dormir. Pra acordar irratadona, agitadona pro dia começar. Gente, a Bruna é tão fofa. Eu acho ela muito fofa. Sério. A Bruna não gosta protetor, porque talvez ela fosse fazer outras coisas, né? Adorei a rotina. Porque eu não passei Bepantol. Porque eu não tenho aqui um Bepantol. Eu acho que eu tenho alguma coisa no meu armário. Mas aí, vai demorar muito pra fazer pra vocês. E você pode passar óleo na sua área, na área óleo vegetal, na área dos olhos. E o óleo de rosa mosqueta é maravilhoso. Principalmente pra quem tem olheiras. Se você nunca testou, teste. E depois você vem com o seu protetor normal. Você pode usar só à noite, se você preferir. Por causa do sensorial. Mas olha, ele tá praticamente seco na minha pele, depois que eu passei. Porque eu também tenho uma pele mista a seca. Como aqui tá bem quente, pode ser que com o passar do dia, fique meio derretendo. Mas eu amo, gente. Eu adoro também essa sensação de besuntar. Então, super me identifiquei. E aí, eu vou passar o protetor pra gente finalizar. Porque eu acho que a Bruna até passaria. Mas ela foi fazer alguma outra coisa depois desse vídeo, provavelmente. Tô usando este aqui, que vocês já me viram usando. Que é da Nides, igual sabonete. Às vezes, eu tenho a sensação que ele me arde os olhos. Mas é muito doido. Porque tem dia que parece que não arde. Então, assim, gente, não sei. Pus dois dedinhos aqui, como vocês estão vendo, gente. Isso são calos do crossfit mesmo. E aí, eu vou passar no rosto e no pescoço. E esse protetor, ele é um pouquinho mais cremoso. Então, a cobertura dele vai ser boa nessa quantidade. Se o seu for muito fininho, talvez você possa passar já três dedinhos nessas áreas. Tá maravilhoso isso, né? E aí, a gente vai levemente espalhar. Até ter uma espalhabilidade meio que total. Vocês vão perceber que eu vou cobrir o rosto todo, o pescoço. E vou descer um pouquinho pro colo. Não sei ainda se eu vou vir aqui pro ombro, porque a minha intenção não é sair. É só gravar pra vocês, tá? Tá, Litinha? Eu posso passar um dedo de protetor. Esperar dar uma secadinha. E aí, passar de novo? Com certeza. Use a técnica que melhor funciona pra você. Protetor passado. Vou só dar uma lavadinha nas mãos. E com a mágica da edição, eu volto. Que eu acho que vou passar levemente uma makezinha. Tá bom? Que linda que estamos. Pronta. Adorei a maquiagem. Fiz uma coisa bem levinha mesmo. Quase não usei base. Vocês podem perceber que tá bem, bem leve. Quase transparente a pele. E coloquei um pouquinho de blush só nas laterais, junto com o contorno. E é engraçado que eu tô me sentindo um pouco sem cor no centro do rosto. Eu tô tão habituada com o blush mais aqui, que eu tô me sentindo um pouco estranha. Então eu vou só dar uma esfumadinha aqui, ó. Pra ter uma cor. Antes do nosso abraço, me deixem saber se vocês gostaram desse vídeo. Se vocês querem mais Esteticista Reage, qual é a próxima pessoa que a gente vai reagir? E o nosso abraço. E eu te vejo num próximo. Tchau!